Capitão Balfe na área, vai fazer Hidomédio, dia 13 do 10 agora, então dá like no vídeo, inscreva-se no canal no postei. Intensivo de uma semana, sem sair de cima, para o Hidomédio. É o vestibular unificado, é Rio de Janeiro, é o pessoal de fora do Rio, é o Brasil todo. Caramba, mestre, eu não sabia que você preparava. Ih, tá perdendo tempo. Mas tu vai entrar nessa batalha, a banca é o Correio. Nossa prova é uma prova diferenciada. São lá 30 questões, questões específicas, redação, o bisúrio do Hidomédio, sempre foi redação. E estudar o edital, uma prova como essa, não dá para você ir de peito aberto. Até porque tem muita gente preparada aí. Olha, é possível ser médico, hein? É possível fazer medicina. O 2025.1 está logo ali. 13 do 10 é o dia da sua vitória, mas querendo participar dessa missão, o momento é agora. Hoje é redação, amanhã matemática, ciência da natureza, ciências humanas. Aí fechei o balão, aquela revisão final. Sem falar que na quinta-feira ali, estou liberando o resumão para tu decorar. A NTG passou e todo dia executaremos redações. Preparado? Vem comigo. Salve, rainha! Está na hora de virar médico. E até a hora de virar médico.